Olá, como vai? Meu nome é Andrea Torres, eu sou nutricionista e nessa série eu estou fazendo resumos de livros da área de saúde e hoje eu vou fazer um resumo de um livro que foi sugerido, na verdade, por uma colega nutricionista, também professora universitária e essa sugestão veio de uma conversa nossa. Nós estávamos em uma festa, uma outra colega nossa vai se aposentar e fizemos uma festa para ela e ela estava contando sobre os planos dela, sobre o que ela pretende fazer agora nessa nova fase da vida e começamos a falar sobre isso, o que você faria quando você se aposentasse, quais são os seus sonhos e eu estava contando para elas que eu tenho um sonho, que eu não sei nem se vai ser esse mesmo sonho quando eu me aposentar sabe que ainda falta muito? Mas de comprar um trailer ou uma autocaravana, não sei, e sair andando pelo mundo e experimentando as comidas de diferentes culturas e conhecendo diferentes locais e conversando com diferentes pessoas aprendendo novas línguas, mas principalmente vendo o que as pessoas comem, principalmente as pessoas mais velhas porque o mundo é muito grande e em cada local existe uma cultura alimentar que é muito diferente e as pessoas se alimentam de forma muito diferente por conta dessas diferentes realidades mas em todo local existem as populações que vivem mais e as populações que vivem menos as pessoas que vivem com mais saúde, as pessoas que vivem com menos saúde entender isso é realmente bem estimulante para mim e é lógico que pessoas que viveram lá no Vale do Indo, na Índia, há milhares de anos atrás tinham uma dieta muito diferente dos Incas na América do Sul e de populações da África, de populações na Europa mas o que une todo esse grupo de pessoas que viviam mais? e conversando sobre isso, me indicaram um livro, que é o livro que eu vou resumir para vocês hoje que é esse aqui, The Blue Zones, que foi traduzido para português como a solução das zonas azuis e para espanhol como o segredo das zonas azuis então, nesse livro, o autor, Dan Boettner, teve justamente essa curiosidade entender como as pessoas mais saudáveis e espalhadas por esse nosso grande mundo comem e porque é que elas vivem mais, vivem com mais vitalidade e ele se interessou depois de ler um artigo de 2011 que dizia que uma em cada 600 pessoas na ilha da Sardênia, na Itália, vive até os 100 anos enquanto nos Estados Unidos é um em cada 4 mil ou seja, existe uma diferença muito grande entre essa ilha na Itália e o que é que os italianos que vivem nessa ilha do Mediterrâneo têm a nos ensinar sobre longevidade será que existe uma pílula mágica que faz com que nós possamos envelhecer de forma mais lenta? e o que é que as pessoas que envelhecem de forma mais rápida estão fazendo para que isso aconteça? porque envelhecer é inevitável isso está acontecendo em todas as nossas células todos os dias mas por que é que algumas pessoas envelhecem muito mais rápido do que outras? o que acontece? bom, o que acontece não é o resultado de nenhum remédio da indústria farmacêutica não é o resultado de nenhum suplemento especial é o resultado de um estilo de vida e isso se repete em todos os locais do mundo onde as pessoas vivem mais um estilo de vida mais natural em que as pessoas se movimentam mais e em que as pessoas também têm uma dieta mais natural e o que isso significa uma dieta mais natural? vamos começar pela água porque a hidratação é fundamental as nossas células são dependentes de água para suas reações bioquímicas a água leva todos os nutrientes para todos os locais pela corrente sanguínea então uma característica dessas populações que vivem mais e de forma melhor é que eles bebem mais água eles não ficam bebendo suco eles não ficam bebendo refrigerante eles não ficam bebendo bebida alcoólica eles bebem água isso não quer dizer que não existam outras bebidas interessantes existem vários chás que são ricos em flavonoides o próprio vinho tinto contém flavonoides mas o principal de todas as populações que vivem muito é a água essa é a principal bebida e uma vantagem da água é que a água não contém calorias isso contribui para que no final do dia as pessoas consumam menos calorias no total e esse é um dos segredos da longevidade não sobrecarregar as células com muita energia porque se as células estão sobrecarregadas com açúcar por exemplo elas vão ter que trabalhar muito mais e durante esse trabalho elas produzem muito mais radicais livres e os radicais livres vão roubar elétrons das outras células para poderem se estabilizar e quando fazem isso eles desestruturam as outras células então o radical livre que é um átomo que está com um elétron faltando ou uma molécula que está com esse elétron faltando vai buscar se estabilizar então ele vai puxar elétrons de outras moléculas de outros átomos de outras células e com isso você vai desestruturando os tecidos que vão ficar mais suscetíveis a doenças os vasos por exemplo ficam mais suscetíveis a aterosclerose e com isso o risco por exemplo de ataques cardíacos aumenta e é lógico que essas populações tradicionais os nossos antepassados não estavam nem um pouco preocupados com a contagem de calorias isso era algo feito naturalmente mas o simples fato de beberem água ao invés de bebidas calóricas contribui para que naturalmente eles consumam menos calorias do que quem está consumindo suco do que quem está consumindo bebida alcoólica do que quem está consumindo refrigerante então consuma água para se hidratar durante a maior parte do seu dia em Okinawa uma província japonesa mais ao sul do Japão existe uma filosofia alimentar de não comer muito sabe aquela sensação que você comeu e está cheio demais? pois é então eles evitam isso ensinando a população ensinando as crianças ensinando seus familiares a comerem até estarem 80% satisfeitos e isso faz com que a restrição calórica aconteça obviamente e por isso em Okinawa os japoneses também vivem mais já que há uma redução na produção principalmente de radicais livres mas o que o autor descobriu é que viver muito tem muito a ver também com outras questões do estilo de vida e uma questão muito importante tem muito a ver com o propósito com a pessoa ter um objetivo com a pessoa ter algo para fazer algo que ocupe algo que dê prazer então está muito relacionado com as atividades do dia a dia e também com as relações principalmente as relações familiares o autor coloca que nos Estados Unidos as estatísticas mostram que as pessoas morrem muito mais no primeiro ano de aposentadoria do que no ano anterior antes de se aposentarem o que mostra a importância do propósito você precisa ter um objetivo ter algo que te motive a sair da cama de manhã outro exemplo de população longeva é a península de Nicóia na costa pacífica da costa rica lá as pessoas veem a vida toda como um contínuo então a vida não para quando você se aposenta aos 60 ou 65 ou 70 anos não a vida continua existem projetos para cada fase e com isso os idosos ficam mais ativos e estão ocupados e um dos motivos de viverem bem eles dizem é que estando ocupados não entram em conflitos com as outras pessoas não tem o tempo para ficar fofocando para entrarem em brigas com as outras pessoas já que também tem muitas atividades para concluir e muitos continuam inclusive trabalhando depois da aposentadoria seja trabalhando na roça seja trabalhando em um comércio da família porque isso contribui com todos que estão ao seu redor voltando para a ilha da Sardenha na Itália os idosos geralmente voltam a viver com a família voltam a viver com um filho uma filha um neto uma neta e isso é super importante no estilo de vida deles não só eles estão sendo cuidados mas eles estão cuidando também dos netos o que é um propósito para a vida dar amor dar carinho explicar as coisas fornecer os seus conhecimentos a sua sabedoria compartilhar a sua sabedoria e esse propósito é o que faz com que eles vivam mais chegando facilmente aos 100 anos então o propósito de continuar participando ativamente na vida familiar e como os idosos são apreciados eles sentem-se também que são muito úteis que estão fornecendo algo importante para aquela estrutura familiar e com esse propósito firme eles vivem mais pode ser que você não tenha uma família próxima para viver junto ou não queira mas é importante fazer parte ativamente da sua comunidade então lá de novo em Okinawa no Japão esse envolvimento comunitário é o que mantém também os idosos muito ativos eles se reúnem para a colheita eles se reúnem para preparar as festividades locais e isso não é importante apenas para que eles estejam ocupados isso é importante também porque o companheirismo o estar junto reduz o estresse e o estresse excessivo não é bom está associado a ataques de pânico a infecções a baixa imunidade a depressão a asma a bronquite problemas musculares crônicos enxaqueca gastrite até alguns tipos de câncer além claro das doenças cardiovasculares como o infarto do miocárdio como o acidente vascular cerebral ou seja os derrames então reduzir o estresse é muito importante e a redução do estresse pode ser feita de várias formas como por exemplo estar com pessoas que você ama mas também com atividade física que é outro ponto se manter ativo em algumas culturas isso tudo se mistura a forma de se alimentar a atividade física o estar em comunidade e até a espiritualidade então por exemplo os adventistas do sétimo dia em alguns países no dia de descanso fazem o que? jejuam ficam com a família fazem atividade física juntos aproveitam para ajudar as comunidades e esse estilo de vida os mantém ativos mantém esse grupo saudável por muito mais tempo e é por isso que é comum que estudos nessas comunidades mostrem que eles realmente vivem mais do que pessoas que não tem um estilo de vida similar em Okinawa a espiritualidade tem muito a ver com viver o momento apreciar o momento deixar o passado lá quietinho por quê? porque o passado foi importante todas as experiências ruins todas as experiências boas fizeram você chegar até esse momento fizeram você crescer você evoluir você acumular sabedoria então eles não ficam lamentando o passado que aconteceu bola pra frente vamos olhar pra frente passado aconteceu mesmo e daí? o que nós fazemos com isso agora? porque a vida continua então quando olhamos espiritualidade no mundo não precisa estar relacionada exatamente com uma crença religiosa mas sim com as suas atitudes e pra sua comunidade durante o seu dia a dia o que você faz como você se movimenta como você se comporta como você se relaciona com as pessoas e tudo isso é importante se você quer reduzir o seu estresse reduzir o risco de doenças desnecessárias e viver mais e estar em comunidade estar em grupo tem essa função mesmo de redução do estresse essa é uma coisa que você precisa estar sempre atento reduzir o estresse estar com pessoas agradáveis positivas que riem é uma das coisas mais importantes a risada a gargalhada tem essa função tem esse benefício de reduzir o estresse reduzir a pressão arterial deixar os seus vasos mais flexíveis deixar as suas células mais saudáveis pra reduzir o estresse a atividade física não precisa ser nada muito elaborado então nessas comunidades antigas obviamente não existia academia como é que as pessoas se movimentavam caminhando caminhando pelas ilhas caminhando pra cima e pra baixo não tinha também carro tinha muito menos transporte público então as caminhadas que pra muita gente era trabalho por exemplo pra os pastores levar as ovelhas pra cima e pra baixo é trabalho faz parte do trabalho mas pro restante da população também a caminhada é o que mantém o corpo jovem então saia pra fazer trilha se você não gosta de caminhada vai nadar mas movimente-se e estar ao ar livre fazendo atividade física tem um outro benefício você fica em contato com a natureza você respira mais ar puro e além disso você toma sol e o sol é super importante pra que você produza vitamina D e a vitamina D é essencial pra uma boa imunidade e também é essencial pra que você mantenha os seus ossos fortes por toda a vida então se você quer ser longevo se você quer aproveitar a sua aposentadoria ter energia pra fazer as coisas que você gosta ou que você sonha ainda em fazer pelo mundo tem que cuidar do corpo agora agora sim muitas pessoas chegam no consultório e falam André, isso é tudo muito legal tudo muito óbvio seria o ideal mas não tenho tempo ou não tenho disposição ou eu não tenho como consumir esse tanto de fruta esse tanto de verdura todos os dias e adotar essa dieta mais baseada em plantas e beber água toda hora até posso tentar mas não posso ficar indo ao banheiro toda hora também e não tenho o estilo de vida ideal e meu trabalho é muito estressante então o que é que eu posso fazer porque não é não estou ainda dentro do ideal eu posso até ir me encaminhando pra isso vou tentando comer mais frutas e mais verduras como os povos tradicionais faziam posso tentar me estressar menos mas é muito difícil porque meu trabalho é muito pesado eu posso tentar caminhar mais mas também isso não é possível todos os dias porque eu chego muito tarde em casa então o que fazer bom, nesse caso sim nós vamos usar suplementos pra dar um suporte aí nessa questão do anti-envelhecimento na terapia anti-envelhecimento mas lembrando o estilo de vida é o mais importante então vá fazendo pequenas modificações agora o que é que essa terapia anti-envelhecimento envolve envolve tomar um anti-inflamatório noturno que poderia ser ômega 3 ou EGCG do chá verde ou a curcumina do açafrão então esse é um ponto importante desinflamar o corpo o nosso corpo ele inflama o tempo todo por conta do contato com substâncias tóxicas com ar poluído com pensamentos estressantes com gordura saturada que você pode estar comendo em excesso com álcool com uso de determinados medicamentos então o corpo vai inflamando e pra desinflamar então nós utilizamos alguns desses compostos se a pessoa não consegue inserir naturalmente na dieta temperos como açafrão chá como chá verde alimentos que sejam ricos em ômega 3 como os peixes como chia como linhaça outra questão é dar por meio de suplementos alguma substância que seja glicante alguma substância que vai pegar os metais pesados pra tentar eliminar esses metais pesados então os metais pesados vem de novo de ar poluído de cosméticos que você pode estar utilizando de medicamentos de alimento enlatado de contato com tinta de contato com vacina então suplementos que tenham essa propriedade anti-glicante como a benfutiamina pode ajudar também principalmente na prevenção do câncer e uma questão são outra questão se a pessoa não consome uma quantidade adequada de frutas e verduras por dia pelo menos 400 gramas de frutas e verduras por dia tomar também um suplemento que seja antioxidante que vai diminuir essa quantidade de radicais livres e aí esses radicais livres aumentam muito no nosso corpo principalmente com o consumo de álcool com o fumo quando dormimos pouco quando não consumimos vitaminas e minerais adequadamente que venham por meio da dieta que deve ser uma dieta baseada em vegetais então o suplemento antioxidante seria importante também nesse suplemento antioxidante nós vamos ter vitaminas antioxidantes e também minerais que fazem parte de enzimas antioxidantes então isso seria uma terapia anti-envelhecimento mas isso não quer dizer que isso sozinho vai resolver você precisa ir fazendo gradativamente mudanças no seu estilo de vida se você quer chegar lá na frente com mais longevidade chegar com uma idade não só maior mas também sentindo-se bem não adianta também viver muito acamado não adianta viver muito com muitas doenças sentindo-se mal o tempo todo então o objetivo de viver muito é de você poder aproveitar mais a vida e para aproveitar mais a vida siga então as instruções aí as dicas desse livro tchau E aí